Então tô aqui pronta, só esperando dar 7 horas pra começar a fazer a live Essa jaqueta da Zara que eu comprei em uma promoção por R$39,90 E eu comecei a viajar Perguntou pro cara se o cara tinha uma bica Aqui do lado da minha cama eu deixo alguns produtos Quem que tá aqui chorando que quer biscoito? Quem que ganhou biscoito natural e quer mais biscoito? Quem? Calma, eu vou pegar Calma, calma Calma, Belinha Eu vou pegar pra você Gente, a Belinha ganhou biscoito Olha só o que ela faz Natural, sem conservante Se quer E é isso mesmo que vocês estão vendo, gente Olha, ainda estou na cama Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vlog da minha rotina começando da minha cama Porque hoje é quinta-feira Agora são duas da tarde quase E hoje eu levantei bem, tomei café Quando eu fui sentar no computador 8 horas E minha visão começou a embaçar E eu já pensei Oh-oh, ferrou Ferrou Porque eu já sabia o que ia acontecer Fazia muito tempo que eu não tinha enxaqueca com aura, né? Que tem um desses sintomas Que a visão começa a embaçar Você nem tá com dor de cabeça A visão embaça, pode dar formigamento Nas mãos, mas dessa vez não deu E aí logo após a visão Fiquei uns 40 minutos com a visão embaçada e tal Aí logo após a visão voltar ao normal começa a dor muito forte de cabeça Eu tive isso no meu último ano de mestrado Que foi um ano muito estressante E eu fui parar várias vezes no hospital Até passar por um neurologista e ter esse diagnóstico Demorou um pouco, não foi rapidinho não Teve uma das vezes, né? Que eu fui no hospital Me colocaram na UTI e acharam que eu tava tendo um AVC Porque ele pode mexer também com a fala, sabe? Graças a Deus hoje não aconteceu isso Foi mais leve E eu também fiquei morrendo de medo Falei, ai, será que vou precisar ir pro hospital? Não quero ir pro hospital E aí eu fuçando na minha gaveta de remédios Achei o remédio Tava vencido, pra vocês terem noção Faz uns 3 anos que eu não tinha isso Aí o Lucas correu na farmácia comprar outro remédio Ele comprou E eu fiquei, mesmo assim, eu fiquei a manhã toda aqui no meu quarto Deixei tudo escuro, sabe? Fechei a janela, tudo Deixei tudo no escuro Pra poder passar E foi passar só uma hora da tarde Então eu ainda tava aqui um pouco Tava fazendo umas postagens aqui, né? E hoje é o dia da primeira live no DigiDicas E eu tava assim, ai, o Lucas Não vai ter live Que saco, primeira live Como que eu vou me desculpar? Mas enfim, essas coisas acontecem, né? Com certeza eu ia falar que eu não estaria bem Mas tô melhorando Então vai ter minha primeira live Ó, eu não aguento essa belinha Eu não aguento esse bebezinho Vou ser bebezinho É, bebe Ó, você nem comeu o biscoito Você nem comeu o biscoito Não quer o biscoito? Comeu demais? É porque ela já comeu, tá, gente? Ela já comeu três, né? Tá bom, vou deixar aqui pra depois E é isso, dá pra ver, né, gente? Que eu tô com uma olheira Mas graças a Deus tô melhor E agora eu vou ligar o computador E a outra coisa que eu queria até falar pra vocês Deixa eu mudar de posição Porque o meu braço tá doendo Eu tenho os meus dias muito bem programados Assim, sabe? Então tinha um monte de coisa pra fazer hoje cedo Um monte de conteúdo pra produzir Mas eu tive que, na hora, assim, desliguei o computador Apaguei as luzes Fechei tudo aqui, sabe? Fiquei quieta porque eu precisava E às vezes, antes, eu ficava muito frustrada Quando isso acontecia, sabe? Porque eu falava Ah, eu tenho que trabalhar Eu tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Mas quando o nosso corpo não tá bem Não adianta, né? A gente forçar e nem ficar frustrado e triste Por não conseguir fazer as coisas E cada vez mais eu tenho respeitado mais o meu corpo Então quando ele não tá bem Quando ele tá precisando de um tempo Eu simplesmente respeito isso e dou esse tempo E aí depois a gente corre atrás do que ficou pra trás Entendeu? Se não deu, não deu Mas não tô falando assim que é Não é pra você ligar pras coisas, não é isso Mas, assim, é importante ter uma rotina planejada? É importante Mas nem sempre sai como a gente quer, né? O que a gente pode fazer? A gente tem que entender Se readaptar ali, né? Rapidamente E é isso, gente Vida que segue Então por isso que eu nem tô brava hoje, sabe? Tô indo com calma Pra eu poder me restabelecer bem Pra ficar bem pra live à noite Vou ligar o computador agora e começar a trabalhar Ficou uma carinha melhor maquiada, né? Faltam oito minutos pra sete da noite E hoje tem a live, né? Do DigiDicas Então tô aqui pronta Só esperando dar sete horas pra começar a fazer a live É uma live diferente É uma live que eu preparei conteúdos Sabe? É uma live que eu fiz slide Pra passar E tudo mais Então, assim Realmente pra trazer conteúdo Mais conteúdo Lá pro DigiDicas Sexta-feira Me permiti aí, né? Ficar um pouco mais na cama Não fica a minha hoje Na verdade eu fui duas vezes só essa semana Porque, gente Pensa no frio Como que tá aí na cidade de vocês? É que desde quarta-feira Caiu bastante a temperatura Então De manhã já tava frio quando eu saía Com essa temperatura Então, gente Tava muito frio Não vou Não vou, né? Pra não dar bobeira de cada um Mas continuamos seguindo firme Aqui nas comidinhas leves E ontem a live foi maravilhosa No DigiDicas Gente, foi tipo Muito maravilhosa mesmo Eu tô muito feliz com esse projeto Se você ainda não conhece Vai lá seguir Vou deixar aqui o Instagram Que realmente, assim Eu tô muito realizada com esse projeto Sabe? Agora são nove da manhã já Dei uma enrolada O Lucas tava atendendo o cliente Numa videochamada E ele O Lucas não sabe falar No celular Mano Ele falava muito alto Tipo, não tinha como eu fazer nada Eu só fiquei esperando ele terminar Ele ficou a meia hora Aí eu deitei no sofá Fiquei esperando, sabe? Hoje é sexta-feira Ai, vou começar a trabalhar um pouco mais tarde Aí já tomei banho Lavei o cabelo E agora eu tô aqui Passando Não vou fazer make agora cedo Tô só passando a minha rotina Que eu nem vou ficar falando em todo vídeo, tá, gente? Os produtos Porque é a mesma coisa de sempre Todos da farmácia Poçanga E aí tô só fazendo a minha rotina aqui Pra começar a trabalhar Agora cedo eu vou começar Porque já era pra ter editado ontem, né? Mas como eu passei mal Da enxaqueca E não consegui terminar de editar o vídeo de sábado Então agora eu vou focar ali Eu vou tentar terminar o vídeo de sábado E fazer alguns posts Pro final de semana Hoje é tarde Eu ainda queria gravar vídeos Vamos ver se vai rolar Mas mesmo se eu não for gravar Eu tô amando Já mostrei, né? No vídeo de looks reais da semana Eu tô amando Me arrumar, sabe? Me sentir arrumada em casa Então, às vezes, um simples brinco Faz diferença, sabe? Gosto bastante de usar colar também Mas hoje eu vou ficar só no brinco Um sapato diferente Vou mostrar o sapato que eu tô hoje Que é novo Deixa eu mostrar aqui o meu look pra vocês Já que vocês gostam de ver Hoje, calça de alfaiataria Como eu já falei pra vocês Hoje eu tô com uma calça rosê Aí uma camiseta branca Lisa Que eu comprei na Renner Essa jaqueta da Zara Que eu comprei em uma promoção Por R$39,90 Porque hoje, assim, tá frio Mas não tá muito frio Aí coloquei um brincão, tá vendo? Pra chamar a atenção E nos pés eu coloquei Esse mule dourado Maravilhoso Ele é todo Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele é todo almofadado por dentro Ele é bem quentinho, assim Bem confortável Ele é lançamento da Arezzo De uma linha mais barata até da Arezzo Ele tem no rosê Tem azul Mas eu acho que o dourado Combina mais com as minhas roupas, sabe? 11h30 da manhã Pausa para o almoço, né, Lu? É O Lucas fez o nosso almoço Vou mostrar pra vocês Dá um oi, Lucas Você nem aparece mais nos vlogs Oi, gente, feliz Ele que não quer aparecer, tá? Não sou eu que não quero mostrar ele, não Não, gente Tá muito corrido O trabalho tá grande Mas agora Juro por Deus que eu vou Aparecer mais Olha, não jurem Vamos, hein? Deus castiga E durante a semana E durante a semana tá firme, gente Continuamos firmes aqui na nossa alimentação Então hoje tem vagem, brócolis, tomate, ovo cozido, frango E arroz, né? Bora atacar Quase cestando, quase cestando Vou fazer um café da tarde agora Já fiz, na verdade Vou tomar, fiz uma tapioca Porque eu tô com fome O Lucas saiu pra correr A hora que ele voltar A gente ainda vai ter que sair Vou ter que ir no centro Resolver umas coisas E de trabalho também Mas vai ser rapidinho Eu não vou trabalhar Vou só resolver umas coisas E é isso, gente Fiz uma tapioquinha com queijo Sem lactose Delícia aqui Tapioquinha pronta Coloquei só queijo dentro Com temperinho, assim Sabe aqueles temperinhos desidratados? E aí fiz um café sem cafeína, né? Porque agora já são quatro da tarde Estou assistindo um vídeo no YouTube Aqui da Ju Tedesco Bom dia, sábado Ontem nem gravei mais nada A gente comeu uma pizza ontem à noite Lá da Nona Noemi Que eu falei pra vocês no vídeo de favorito Sabe? Que tem uma massa com fermentação natural Enfim, que não faz tão mal, né? É mais digestiva, na verdade E aí a gente pediu Ai, eu comi Estava delícia E agora já são quase oito da manhã Estou bem preguiçosa essa semana, viu? Vou contar pra vocês Está difícil de levantar às seis da cama Quando está friozinho, assim E agora na hora do almoço O Lucas está fazendo ali Macarones com... Olha uma hôndega Eu vou lá mostrar Claro que ele fez um separado aqui pra Belinha Só com sal rosa Porque ela é bebê É bebê, aham E aí fez um molho com almôndegas Nossa, eu estava até falando com ele Faz tempo que a gente não comia macarrão, né? Que a gente não comia massa, assim E aí a gente vai comer macarrão duas vezes ainda Hoje e amanhã, né? É Porque a gente vai gravar um casal na cozinha Degusta Não, que casal degusta? Não É casal na cozinha responde Ah, tá Igual a Fili Coisas apimentadas Eu abri uma caixinha lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Já começa a me xingui Me xingui? Eu te xingui, coxa me xingui Lucas, que eu não estou conseguindo hoje pensar Eu estou lenta, sabe? Eu acho que nós dois, por causa Eu acho que eu estou precisando É que nem o Lucas também Gente, ontem a gente foi Deixa eu contar pra vocês Ontem a gente foi numa loja de material de construção Porque a gente vai retomar aqui, né? Em breve A reforma aqui Pra terminar esse escritório logo Aí o Lucas pegou e foi Junto com o escritório Depois eu vou gravar pra vocês também Diário da obra Essas coisas Da reforma E aí do lado vai ter ali A nossa mini área gourmet A gente precisa de uma torneira E eu comecei a viajar O Lucas perguntou pro cara Se o cara tinha uma bica Uma bica Eu olhei pra ele e falei O que você está falando? Gente, eu estava fora de mim Hoje ele estava perguntando E hoje eu estava mais doida ainda Estava aqui no telefone Perguntando o nome de um cara E aí era Gonçalves Alves Ele falou assim Ah, tá o seu nome Então eu não sei o que Gonçalves Alves Alves Gente, até Gente, eu acho que essa quarentena Está me deixando doida É, pois é Mas enfim Vai sair o nosso vídeo Do Casal na Cozinha Responde A gente vai cozinhar E responder vocês E eu liberei uma caixinha de perguntas Lá no Instagram E não sei porque Que você ainda não mandou sua pergunta É, não Não, de agora Agora já passou Já passou as 24 horas da caixinha É uma penha, né? Mas enfim Em breve vai ao ar Agora já estamos aqui a tarde Almoçamos o macarrão do Lucas E o que eu estou fazendo, gente? Estou fazendo a unha Eu faço unha de fibra de vidro Mas aí a cada 15 dias Eu tiro a cutícula em casa, né? E troco o esmalte Não estava aguentando mais o esmalte vermelho E vou passar um rosinha Claro, assim Meio neutro, sabe? E aí eu ia até gravar vídeo Hoje e tal Mas ai, gente Estou tão cansada Sabe quando você está com a cabeça Meia esgotada, assim? Aí eu ia gravar, gente Gravar o vídeo de amanhã Que é o cá entre nós Que essa semana Eu fiquei toda atrapalhada E não consegui gravar Estava até colocando um vídeo aqui Para assistir E... Só que eu não estou no clima, assim Sabe? No astral Então eu falei Ai, vou parar E agora eu estou fazendo a minha unha aqui E eu acho que depois Eu vou dar uma relaxada Já pulamos para o domingo Domingo à tarde, gente Estou com essa cara É a época que eu estava Porque dei um cochilinho De uns 20 minutos só Mas fiquei na cama Assistindo série E agora são... Que horas são agora? 4 da tarde? Não é isso ainda? Sei lá Quase 3 e meia da tarde Fiz um docinho Para a gente Porque o seu Lucas Me obrigou a fazer Porque agora Ele não consegue ficar sem doce Entendeu? E aí ele... Ela fez isso comigo Aí ele falou Ai, faz um docinho Aí tinha um leite condensado aqui Sem lactose, sabe? Fiz um docinho Fiz um brigadeiro branco Com leite ninho E desse lado aqui tem só leite ninho E desse lado eu coloquei coco Porque eu gosto de textura Sabe? Gente, é só leite condensado E leite em pó mesmo Não tem muita... Muito segredo Tá, deixa eu experimentar Hum... Eu arraso no doce Agora já é a noite de domingo E já coloquei pijama Já tomei um banho gostoso Vou fazer a minha rotina noturna aqui de pele Então, gente Aqui do lado da minha cama Eu deixo alguns produtos Para eu usar Para eu não ficar com preguiça de usar Sabe? Para eu não ter que ir lá no closet Na penteadeira e tudo mais Então tem alguns produtos aqui da Poçanga Tem produto manipulado Mas o que eu estou gostando muito De usar é esse Silver Age aqui da Poçanga Da linha da Ariane Cavalcante O Night, né? Que é para usar à noite Ah, vá Que é para usar à noite E ele é anti-idade Tem ação anti-aging Então estou usando ele todas as noites Mas temos outros aqui também, né? Tem mais da linha da Poçanga Tem o Lifting Tem Peeling Eu deixo o Bepantol aqui Porque eu gosto de passar nos lábios Tem gel secativo Tem os produtos da Creamy Tem hidratante de mão Tem esse aqui da Vichy também O Ideal Body Que eu gosto de passar no pescoço Também é anti-envelhecimento E eu gosto de deixar aqui um óleo essencial de lavanda Antes de dormir Nem sei Mas eu gosto, às vezes, de pingar umas gotinhas Para poder ficar sentindo o cheiro Porque ele é calmante Tudo mais, sabe? Para ter uma noite de sono melhor E aí eu vou passar aqui Ah, tem um da área dos olhos também Só que está lá no closet Daí depois eu passo Vou passar esse aqui Gosto de passar no rosto E sempre passo no pescoço Também Tudo que é anti-aging Assim, também passa no pescoço Aí agora eu vou escolher uma série Para assistir onde eu comecei a assistir Vis-a-vis A nova temporada Mas vou confessar para vocês Que eu não gostei, gente Não gostei mesmo Aquela Oasis L'Oasis Enfim Assisti o primeiro e o segundo episódio Metade do segundo desisti Que eu não... Talvez eles fizeram só para encher linguiça Não tem nada a ver com a série antiga Enfim Não gostei muito Então eu estou assistindo Tem a nova temporada Segunda temporada do New Amsterdam No aplicativo da Fox Né? Do streaming da Fox E... Ai... Eu amo essa série Eu acho que eu vou colocar ela Ou eu vou colocar Chicago Fire O Lucas está assistindo o jogo na sala Vai ficar lá um tempo assistindo o jogo E é isso, gente Vou colocar uma série Eu já fiz a minha lista A minha agenda da semana Já coloquei lá tudo que eu tenho que fazer por dia Tudo que eu tenho que postar Amanhã vai ser um dia bem cheio Onde eu tenho que ir em vários lugares Alguns lugares fazer gravações E outros lugares Buscar coisas para gravar em casa E assim Eu estava até comentando isso no Instagram Tomei algumas medidas, né? Depois começou assim a quarentena Depois que surgiu a pandemia Para a minha segurança E para a segurança das outras pessoas também Por quê? Eu não estou fazendo provador em loja Nem nariz Eu estou fazendo Nem de calçado, sabe? Eu estou trazendo tudo para casa Para gravar em casa Porque eu me sinto mais segura E dá mais trabalho Eu trabalho em dobro Porque eu tenho que ir lá Escolher, pensar no que eu vou gravar Depois trazer para casa Gravar em casa Depois ir lá Voltar na loja Devolver Deitar Enfim Dá muito mais trabalho Mas é um jeito que eu me sinto Mais segura, sabe? E eu me sentiria irresponsável De gravar na loja Sem máscara Mas claro, gente Cada um é cada um Esse é o meu posicionamento E não estou me maquiando Nas lojas também De jeito nenhum Nem tirando máscara Nas lojas Quando eu gravo nas lojas Geralmente eu tenho que gravar Os produtos Então eu estou de máscara Certinho Só gravo os produtos Coloco o celular bem perto Da máscara Assim, sabe? Para sair a minha voz Mas só, não estou tirando foto Nas lojas também Sem máscara Não sei Se eu estivesse fazendo isso Não estaria sendo eu, sabe? Então eu acho que eu tenho Essa responsabilidade também E me sinto mais à vontade Dessa forma Não sei quando Até estava comentando com o Lucas Eu não sei quando Eu vou me sentir Acho que só depois de tomar a vacina mesmo Que eu vou voltar A fazer tudo como antes, sabe? Porque agora Eu não consigo me sentir segura E também me sentiria muito mal Caso eu fosse responsável Por infectar outra pessoa Sabe? Então prefiro tomar esses cuidados Prefiro perder uns trabalhos agora Mas seguir aí com o meu posicionamento E me sentindo bem Do que depois me arrepender Por alguma ação, sabe? Então quando eu digo Que eu vou até a loja Eu vou, por exemplo Amanhã eu vou na Piticas Amanhã eu vou na Paracriativos Mas eu vou gravar os produtos deles Sem usar, né? Sem tirar máscara Nem nada Eu vou só gravar Quando é bastante produto Amanhã eu vou na Poçanga também Porque tem várias novidades Eu vou gravar lá também Mas nesse esquema De gravar só os produtos E é isso Essa semana vai ser uma... Ah, e amanhã eu já coloquei aqui O meu despertador Pra 5h20 da manhã Porque semana passada Eu caminhei duas vezes só Foi duas vezes? Acho que foram duas vezes só Porque fez muito frio Agora deu uma esquentadinha Então bora voltar a caminhar Amanhã E é isso Né, Belinha? Vamos ficar aqui Eu e você assistindo sério agora Segunda-feira já chegou Fiz tanta coisa hoje, gente Tanta coisa É maravilhoso quando eu programo Assim, falei pra vocês ontem, né? Que eu já tinha programado tudo hoje Então fiz tudo certinho Fiz coisas até a mais Tá assim A segunda tá maravilhosa Agora a hora do almoço Eu tô saindo Porque eu preciso Pra trabalhar mesmo Pra pegar algumas coisas Pra gravar Pra fazer algumas gravações De produtos nas lojas, né? E igual eu comentei ontem com vocês Sem tirar a máscara Nem nada Porque eu acho muito importante Tudo isso nesse momento E recebi Um recebido Recebi o recebido É isso mesmo Redundante mesmo Que eu vou mostrar pra vocês Que, gente Sério Não, deixa eu mostrar Sim, é isso mesmo Que vocês estão vendo A Salve Marca de Dona Julia Petit Me notou, gente Olha só E mandou um press kit A coisa mais linda Mais linda É... Eles já tinham entrado em contato comigo, né? Pra testar os produtos Pra quem sabe Futuramente fechar aí uma publicidade Né? E eu pedi pra testar os produtos então Porque eu não conheço Nunca... Assim, conheço Mas nunca testei Mas eu achei que eles iam mandar Só o produto em questão Não, eles mandaram Tipo a linha toda Mandaram o sabonete Mandaram aquele antioxidante Sabe? Que aquele produto... Ai, Deus Não consigo tirar aqui Que aquele primeiro produto Que eles lançaram Né? O hidratante antioxidante Aqui, ó Esse aqui Agora saiu Aqui, ó Esse aqui E mandaram também a novidade Que eu achei que eles iam mandar Só esse daqui Que é o hidratante firmador Que é dessa embalagem aqui Azul Transparente E aí, gente Olha que press kit lindo Além das cores, né? Serem muito vivas Muito maravilhosas Veio uma necessaire Com tecido muito bom E vieram também Uma faixinha de cabelo Que vocês vão me ver muito Usando aqui nos vlogs, né? Que eu nem gosto disso Um tapa-olhos Pra dormir E uma toalha Gente, olha que press kit maravilhoso Nossa, eu amei demais Nunca testei nenhum produto da Salve Estou curiosa, né? Pra começar a testar logo E aí, depois que eu testar Eu conto pra vocês, tá? E se rolar o trabalho Melhor ainda, né, gente? Torçam por mim E eu realmente fico muito feliz Quando marcas, assim, maiores Me notam Não, que eu não fico aqui Com as lojas da minha cidade Claro que eu fico Todo o trabalho que entra, assim, sabe? Eu fico muito feliz mesmo Porque é o reconhecimento, né? Do meu trabalho E do meu espaço na internet E óbvio que tudo isso Eu devo a vocês também, né? Porque sem vocês Nenhuma marca vai me procurar, né? Sem essa nossa relação Então eu vou testar com calma Os produtos Depois eu dou o meu feedback Pra vocês E a nossa mensagem do dia é Eu não sei se eu já falei isso por aqui Mas é uma coisa que eu sempre posto Tanto no meu Instagram Do Camila Camioli Quanto do DigiDicas Que é Acredite em você Hoje até mesmo fiz um post disso Lá no Insta do Camila Camioli Porque às vezes A gente dá ouvidos Pra outras pessoas Que ficam falando Que a gente não pode fazer Que a gente não consegue Pra gente desistir E a gente acaba acreditando Nessas pessoas, sabe? Ao invés de acreditar No nosso propósito, né? E muitas vezes Essas coisas Essas pessoas, assim Ficam desviando a gente Do nosso caminho Então Não dê ouvidos Pra essas pessoas E geralmente Quem dá essas críticas Construtivas Geralmente nunca construiu nada E tudo mais Não é interessante realmente Escutar essas pessoas E nos basearmos Na opinião dessas pessoas Então acredite em você Se você acredita No seu trabalho No seu projeto No que você quer fazer Vá e faça Você só vai saber Se deu certo ou não Se você fizer Mas nunca deixe de fazer Porque outras pessoas Falaram que você não é capaz Esse foi o vlog dessa semana Então Se cuidem do lado daí Boa semana pra todo mundo Muito obrigada Por estarem aqui Mais um domingo comigo Um grande beijo Até a próxima I got seven years to live Eu estou a receber Eu estou a receber Eu estou a receber Obrigado.